E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse acessório aqui, reservatório para óleo hidráulico para motocicleta de metal. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, são só dois cliques, um clique para se inscrever e um para ativar as notificações. Claro, deixe seu comentário já, como eu sempre falo, o comentário de vocês são termômetro do canal, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Bom pessoal, hoje eu trouxe um acessório que eu considero muito bacana aqui, que é um reservatório de fluido de freio, reservatório de óleo hidráulico para motocicleta, mas de metal. Essa é a diferença desse acessório aqui para os outros, porque ele não é um simples reservatório de óleo. Então vamos abrir aqui, porque a caixa eu já botei aqui do lado, só o título de curiosidade. A embalagem foi essa daqui e o produto foi esse daqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês para ver. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao vendedor. E o link para esse produto aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou estar falando aqui, mas o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então se vocês quiserem ver sobre esse vendedor e esse produto aqui, vai lá na descrição do vídeo lá que vai estar lá. Bom, hoje eu vou trazer para vocês aqui esse acessório que eu considero bacana, muito maneiro pessoal. Esse reservatório de óleo hidráulico para motocicleta de metal. Ah Edu, mas tem outras cores? Tem, tem vermelho, tem azul, tem preto, tem metalizado, só não vi branco. Tem dourado que é esse aqui. Ah Edu, mas sua moto é preta e você escolheu dourado. Pessoal, vocês já viram que a minha motocicleta tem vários detalhes de dourado. É um acessório que vai ficar ali perto do bacalhau, né? Onde toda a parte restante ali em volta é preta. E esse aqui vai dar um destaque bacana por ser um detalhe dourado, né? Então vamos lá, é um reservatório de óleo hidráulico comum, a diferença como eu falei, que ele é de metal e ele é dourado. Mas vamos lá mostrar para vocês como é esse acessório aqui, ó. Logo no início aqui você tem a tampa desse produto aqui, que é fácil de retirar. E deixa eu mostrar um detalhe interessante dessa tampa aqui. Essa tampa aqui, ó, ela não é metal não, tá? A tampa é plástica. E ela tem uma borracha que fica aqui em volta. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui um pedaço para vocês, ó, tá vendo? É apenas estética, tá pessoal? Não é que vai dar uma diferença muito grande não, é só estética. Bom, o reservatório em si, com aquela proteção aqui, ó, para o fluido de freio não vazar pelas bordas, né? É uma proteção que todos os reservatórios de óleo de freio hidráulico possuem. É muito bacana, esse aqui também não é diferente, ó. Ainda tem outro detalhe aqui, ó, que eu nem sabia isso, ó. É como se fosse uma adaptação aqui, ó. E o reservatório em si. Reservatório, ele é de metal. Como eu falei, existem outras cores. Preto, vermelho, azul, amarelo, dourado. Dentro, a gente não tem muita novidade. Deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar aqui. Tá, só o furo mesmo. Ele tem esse suporte aqui, que também é de metal. Tá pré-ajustado aqui, ó. E como vocês sabem que eu sou extremamente chato com os cuidados da minha moto, esse acessório aqui eu vou trocar por um parafuso e uma porca de aço inoxidável. Justamente porque esse aqui não é aço, esse aqui é ferro. Então, com o tempo, isso aqui vai enferrujar. Então, já vou trocar por um acessório de aço, que vai ficar bacana, vai dar uma outra cara também. Com o tempo, não vai ter problema de enferrujar. Aí você pode estar se perguntando, Edu, esse reservatório, ele serve para todas as motos? De cara, eu vou responder para você que eu não sei. No vídeo, na internet, no site do vendedor, que vai estar aqui na descrição, eu já vi já pessoas nos comentários mostrando ele instalado em uma 150 ou em uma 160, se eu não me engano. Agora, para todas as motos, eu não posso afirmar. Para a minha motocicleta, que é uma Fazer 250, ano 2007, com sistema de freio traseiro modificado para a Fazer 250, ano 2011 a 2015, então, eu posso afirmar que esse aqui serve. Agora, para outros modelos de motocicleta, ou para motocicletas da própria Yamaha, mas de outros anos, eu não vou afirmar. Só posso afirmar justamente em relação a esse aqui. É um vídeo simples, só para fazer um unboxing. Não tem muita novidade que eu vou ficar floreando para poder mostrar para vocês. que eu vou colocar na minha motocicleta. Em breve, eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, para mostrar como é que esse aqui ficou instalado. Se vocês quiserem ver eu instalando esse acessório aqui na minha motocicleta, deixe aí no comentário. Se vocês não deixarem no comentário, eu vou instalar e pronto. Depois eu mostro como ficou. Mas se vocês quiserem ver o passo a passo, como fazer para instalar esse reservatório aqui na motocicleta, então, deixe aí no comentário aí. Poxa, eu quero ver a instalação dele. Bom, como eu falei, esse aqui é um vídeo simples. Não tem muito o que falar. Gostei muito do produto, porque é um produto de metal. Então, você tem uma vida longa aí, ou pelo menos você subtende que vai ter uma vida longa no reservatório do fluido de freio da sua motocicleta. Bom, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre detalhes, especificações técnicas desse produto aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. E vocês entram lá, vai lá na página do vendedor, pergunta para ele, olha, eu tenho uma motocicleta 160, ano 2020. Esse reservatório serve para minha motocicleta? Aí ele vai te falar, olha, serve, não serve, não vale a pena, vale a pena. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, é só para mostrar um unboxing, um review desse acessório aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, que é importante, pessoal, o apoio de vocês. Dê o seu like. Se você não quiser se inscrever, só dá seu like, porque o YouTube se encarrega de fazer o restante. Deixe seu comentário, já que, como eu sempre falo, o comentário de vocês são termômetro do canal. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. Ah, e já está disponível o guia completo de cuidados indispensáveis para o seu motocicleto. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau!